E aí produção, mais um integrante aí pra casa, de edição número 10. Meu nome é João Henrique, tenho 19 anos, super disposto a entrar na casa aí. É um sonho meu, desde os 15 anos de idade. Desde quando começou o Big Brother, eu me enxergava lá dentro da casa e realizando as provas, os desafios de vocês. E isso acho que ajuda bastante, porque creio que eu me enquadro no perfil de vocês e vou dar o meu de bom e melhor pra vocês aí. Espero que vocês gostem do meu vídeo aí. Que quando a gente tem um sonho, um objetivo na vida, a gente faz de tudo pra conquistar isso. E é o que eu tô tentando fazer, conquistar vocês. Eu acho que com muita força e muita garra a gente chega lá. Creio que várias pessoas fazem o possível, mas eu sou mais um dessas pessoas aí. Que tentam fazer o vídeo e que tentam entrar na casa e conquistar uma vaga aí. E, bom, só vou falar um pouquinho de mim. Eu venho, eu venho de uma cidade distante de Lins, do interior de São Paulo. E minha cidade, minha família ajudou bastante, meus amigos, a entrar aí na casa, a fazer o vídeo, o varajão. Faz, você consegue, um dia você consegue. Minha família ajuda, apoia bastante. E eu vou falar um pouquinho também dos meus hobbies aí pra vocês. Sou apaixonado por esportes. Adoro praticar esporte. Sou apaixonado pela academia de vocês aí. Adoro lutas, adoro as festas de vocês. É um espetáculo. Cada festa que vocês fazem é um sucesso aí na casa. E acho que vocês vão dar muita risada aí comigo aí. Porque eu sou muito palhaço e divertido. Creio que vai ter momentos de glórias, momentos de choros, momentos de desafios e assim por diante. Atualmente eu sou só estudante. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. E eu pretendo fazer o possível pra entrar na casa. E mesmo que eu não consiga essa vaga, eu vou tentar hoje, agora. Sempre eu vou estar aí fazendo os vídeos aí pra vocês, produção. Lins, conto com vocês. Rio de Janeiro, conto com vocês aí. Assistem o meu vídeo. Que eu vou entrar pra lutar. E aí, galera, um abraço pra vocês e muito obrigado. Vamos.